O nome caiu mano, vou tentar salvar ele Toma! Ah mano, vou rir lá esse cara meio da merda Vai dar merda isso Beleza! Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, hoje não estamos no Rainbow Six Como vocês podem ver, né, eu estou sentado de boas aqui no meu sofá Vamos jogar um pubzinho light aqui hoje, eu tô com o Gils, tá? Vocês sempre perguntam, cadê o Gils? Cadê o Gils? Cadê o Gils? Tá aqui, a gente só joga pub de light, ele não joga mais Rainbow Six não Enquanto ele não morre e não volta pro lobby pra jogar comigo Não esquece de se inscrever no canal aí, deixar seu like pra apoiar E aí, Gils, o que você tem a dizer aos seus fãs que toda hora fica pedindo? Cadê o Gils? É, eu tenho a dizer que eu tava preso, mas eu saí incondicional E tamo aí mano, na luta É, tava devendo as pensão aí, três pensão Pensão, né? Mas acontece É, a gente separou da mulher lá, da mulher que brigava com ele Então eu tenho que pagar a pensão da Nis Aí foi preso, gente, essa foi a história Tô de cosplay, 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 cosplay É doido essa porra? Fudeu, Gils Corre, Gils, ô Gils, pega o arma aí Vem, 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 vem Vem, sobe, sobe, fecha a porta Pé de cabra, achei a granada Tô em, tô em, tô em, calma Ó, tô de cosplay Ah, sumiu Ah, Gils Ah, mano, eu peguei, mano Quem que você pegou? Eu tava com chapéu de touro, mano Ah, mano Ah, mano, que raiva Roubei um kill, Gils Ah, mano O bagulho bugou na janela, Igor Tô indo aí, Neymar, cadê tu? Finalizaram a sua arrombada Mano, bugou na janela, mano Cala a boca, Neymar Cala a boca Puta Caralho, puta paulada da... Ai, ai, ai Puta, o cara me acertou, mano Eu pulando a janela, mano Eu acho que eu já derrubei ele Eu acho que o pai aqui tá nervoso, Neymar Fudeu, hein, Neymar Derrubei outro aqui, Neymar Foi dois, Neymar Foi dois, Neymar Agora eu tenho arma Ah, porra Segura o spray Eita, me deu Ah, nega Aqui é o mapa da vitória, nega Olha, olha a bota errada aí, ó Olha a bota errada aí, viu Ah, mano Se eu ganhar agora, eu não me chamo o Igor, velho Humilde, hein Humilde, hein Só, só, só headshot, filho Caiu alguém com a gente, nega? Mano, eu não vi ninguém cair, não Mas vai brotar do chão daqui a pouco os bots, tá ligado Essa WM vindo aí, Jus A diabo? Será que vem pra nós? Olha Não, mas tem um K-3 pra ti aqui, Jus Mano, o spray tá bom, hein, mano Tá vindo de carro, Jus Tá vindo de carro, Jus Prepara É que a bota Dá as costas, né É um bot Atira no cara que eu vou matar o bot Pega o bot Eu não vejo mais ele Otário Mano, o bot começou a atirar na minha nem as costas, mano Aí o desespero bateu Ah Ah, no cu, mano Você tá trocando tiro com o cara Lembra que o bot teve um dia que você me roubou, mano? É, eu não vou cair pra bota Ah, fio, mano E o antônio? O antônio deu um mês de fudido Nunca mais, mano Porra Relaxa, né Relaxa, né Tudo sob o controle, né Você era novo, Jus Calma aí Deixa eu coçar, deixa eu coçar Ai, coça aqui, coça aqui, coça aqui Você na época Vai, pera, pera Ai, que delícia, cara Caraca Caraca Não, não, cara É um bote Pode nem dar um bocadão, né Porra, pode chupar um pau quieto E os caras vêm matar nós, mano Vai se foder Pois é, né, mano Dá nisso aí Até vai ser na rua lá, Jus Pra cá, pra cá, pra cima Pra cá, pra cima Vambora, 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 vambora Tá em cima, tá em cima Cuidado Mas no pelo, no pelo, no pelo Vambora no pelo aí, ó Tá trocando, tá trocando Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Eu matei três só, mano Três bote Vai se foder Já vi, já vi, já vi, já vi Tá no 250 250, 250 Já deu uma, pera Ah lá, já derrubei Vambora Já foi, Jus, vambora Vambora, vambora Tomar no culadão De que do caralho, mano A próxima eu jogo CLR, mano Eu dou dois tiros no cara E o cara não cai Vai se foder É muita emoção Eu não consegui respirar, mano Tem alguém lá no drop, Jus Eu tô indo no drop Ah, não É uma moita Opa Qual cara tem um de doze Você aí, nego Relaxa O que nós acertamos O que é esse mesmo Ô, nego É nóis contra cinco, hein Eu tô É nóis contra É nóis contra três, pô É nóis contra três Bora, Jus Vamos fazer Vamos flanquear aqui, ó Fatiou ou passou, meu filho Fatiou ou passou Mano, eu deveria jogar de AK, velho Eu tava brilhando com ela, mano Essa porra dessa grosa Ela vai me foder Mano, esse cara tá com medo de nós, hein, Jus Fechou lá nas casas, mano Esse cara tá tudo Mano, eu vou mandar aquela tática Lá de subir em cima de uma casa Ó aqui embaixo Aqui embaixo, já vi Entrou na casinha pequena Correu pro meio aí Vi, 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 vi Viu? Tá na casinha pequena Tá no meio da casinha pequena Tá no meio? É bot Fica tranquilo Ah, gastei um HE à toa, mano Vou mandar a tática da minhoca Vambora Achei, Jus Vou dali, vou dali, vou dali Foi um Tá aqui, tá aqui, tá aqui O outro eu não sei nem Tá lá também, tá bem Tá roxando, tá roxando Eu não sei onde você tá Tá no 330 Eu vou redar a cauda Depois que eu levo o tiro, mano Olha a granada disso, Jus Ele tá nessa árvore aqui? Aham Ah, já vi lá Tá na outra árvore Ah, me derrubou, mano Isso daqui é granada aqui, nego Sai daqui Fica quieto, fica quieto Ele vai fazer ele cair Tô vendo Tá roxando Matou nós Ele tá na árvore pequena aqui Eu vi, eu vi, eu vi Ah, cheguei Mano, aqui nós joga assim Eu dou um tiro e o Igor finaliza Peça Matar um bote humilde aqui Que acabou de ficar em casa Toca no carro, toca no carro Peguei Vamos embora Os caras ter ficado muito puto agora, mano Olha o cara da esquerda Tem cara full esquerda nessa casa e na sua frente Vou mandar aquela tática da casinha gel, sabe então? Vai Tinha outro, tinha outro O cara dentro dessa casa aqui Tem O fora que a gente tem que avançar, mano Vamos pegar ele, vamos pegar ele Ele tá dentro da casa Tá dentro da casa Tropeçou feio, mano Vambora, foda Opa, opa disso, olha lá, ela chamou pra nós Não é bot não, tá? O fora que alguém chamou o drop ali, mano Quero ir lá O amigo dele tá na casa, olha lá, grande Eu já vi Abre a porta Ah, vai Olha, vamos lá no nosso objetivo, mano O cara chamou o drop especial, ó Na real o drop especial vai... Tá caindo, ó, ó Eu só quero o drop especial Pô, tem um silenciador de AR aqui De DMR Eu quero pra mim Ah, não, esse cara é esse silenciador, é muito ruim Pô, será que o drop especial foi chamado nessa montanha, hein, véi? Só se vê o carro, os caras meteram o pé, mano Não é impossível ter vindo no carro Ali! Ali, ó Caraca, a gente passou reto pelo negócio, mano Ixi, pegaram Tiraram até a roupa, fi Tô vindo o drop lá, ó Eu não vou drive aqui pra baixo, não Eu coloquei agora Vai no tiro ou vai no drop, Gilson? Eu não tiro, mano Ah, cara, tá abrindo aí, mano Tá Olha lá embaixo, Gilson, olha lá embaixo correndo Eu vi, eu vi O da Chewbacca tá ruim Detentei o da Chewbacca Ele tá na pé, na árvore lá Ele tá jogando smoke, tá jogando smoke Prepara pra atirar, hein, Gilson Ele tá jogando smoke Tá Foi Ele vai tentar rushar, mano Ele vai tentar rushar Ele tá, ele tava na pedra aí, ó Ele tá rushando pela esquerda Ele tá de vectro, tá de vectro Tá atrás de você, atrás de você Pra esquerda Corre, corre do amigo dele, corre do amigo dele Se esconde, se esconde O amigo dele tá indo pela esquerda aí, ó Sua esquerda Tô vendo, relaxa Tá vendo ele? Tô vendo, relaxa Ele tá indo rilar o amigo Ele tá atrás da pedra, ele tá atrás da pedra olhando pra você Ele tá indo pra direita, tá indo pra direita Tá indo pra direita Relaxa, Gilson Vem, vem Relaxa, Gilson Relaxa, Gilson Relaxa, Gilson E as caldas E as caldas E as caldas Fica quieto, fica quieto, caralho Vou tomar uma bala agora, quer ver? Nossa, tem cara lá na montanha na direita Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem cara na esquerda Relaxa, Gilson Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Ó, tem uns cara lá na pedra Na casa, na casa Dei uma de... Ah, me derrubou Ai, eu Tomou na capa lá Ai, bota essa cara de novo em fila da puta Vamos embora ver se tu é macho mesmo Pulei pra ponte, nego Tu é embaixo da ponte, nego Ah, o cara me fechou de carro Ai, nego, calma aí Não tem como te ajudar agora, não Não, fica aí, não Fica aí, eu tô tomando as costas também Eu vou morrer Vou tentar pular da ponte O cara me viu já Escada de direita Tá onde? Ele tá lá na aspera Da esquerda É aí, ó Nessa aspera de cima Ele tava Ele tá acolado Ele tá acolado Ele tá acolado